O Slog é uma fascinante raça de cães originária do norte da África, ele também é conhecido como galgo árabe, sendo particularmente associado ao Marrocos. Também conhecido como um ancão do deserto, o Slog cativa a atenção com sua aparência elegante, olhar penetrante e velocidade impressionante. Com uma história ancestral que remonta milênios, esses cães são reconhecidos por sua resistência às condições extremas do deserto e por sua habilidade de caça. Embora sejam reservados com estranhos, eles são apegados e afetuosos com seus donos, exibindo sensibilidade emocional e uma personalidade única. Conheça 11 curiosidades incríveis da raça Slog, também chamado de galgo árabe. Origem antiga, o galgo árabe é uma raça de cães de caça originária do norte da África, sendo especialmente associada ao Marrocos. Apelido de cão do deserto, o Slog é conhecido como o cão do deserto, devido à sua capacidade de resistir a condições extremas de calor e sua agilidade nas dunas de areia. História ancestral, existem evidências arqueológicas de que os ancestrais do galgo árabe existem há mais de 6 mil anos. Velocidade impressionante, os galgos árabes são cães e são excepcionalmente rápidos e podem atingir velocidades de até 60 km por hora em curtas distâncias. Olhar penetrante, o Slog tem olhos grandes e expressivos, que são considerados uma de suas características mais marcantes. Adestramento peculiar, o Slog é uma raça independente e pode ser um pouco desafiador de ser treinada, pois possui uma mentalidade independente. Personalidade reservada, embora seja um cão amoroso com sua família, o galgo árabe tende a ser reservado e desconfiado com estranhos. Apego ao dono, esses cães têm um vínculo forte com seus donos e podem se tornar bastante apegados a eles. Sensibilidade emocional, o galgo árabe é conhecido por sua sensibilidade e pode ser afetado negativamente por conflitos familiares ou tensões. Silenciosos, eles não são conhecidos por latir excessivamente, o que pode ser uma característica atraente para algumas pessoas. Raridade, fora do norte da África, o Slog ou galgo árabe, é uma raça relativamente rara em outros países, o que significa que pode ser difícil encontrar um exemplar. Adquira agora o guia completo como cuidar do seu cachorro, com ele você vai aprender a evitar erros que põem em risco a saúde e a vida do seu cachorro, desde a alimentação adequada até aos cuidados com a higiene. Esse guia vai te fazer a ser um cuidador responsável. Confira o link na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de dar o like, comentar e se inscrever. Te vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.